Olá, aqui é a Rosi Edman e esse é o Endorfina Podcast. E eu olhei pra cima assim e vi as duas pontas da catedral, entendeu? Daí eu fiquei muito emocionada, até hoje eu fico, sabe assim, porque foi uma coisa quando meu coração, acho que, viu na boca, eu não acredito que eu consegui, sabe assim, quando você vê as duas pontas da catedral, a mochila que pesava 100 quilos passou, eu vou pesar um grama, sabe assim, eu saí correndo pra chegar naquela catedral, correndo, correndo, literalmente correndo, sabe? E daí tem um cara na porta, ele não deixa você entrar de mochila na catedral, eu falei, não, eu vou entrar, você pode chamar a polícia porque eu vou entrar, entendeu? Eu carreguei essa mochila até aqui, eu vou carregar até lá dentro, eu quero ir até lá dentro com essa mochila. E aí eu entrei, foi muito emocionante mesmo, sabe? É uma coisa muito, as chegadas dessas trilhas longas, elas são muito, muito, muito emocionantes, sabe? Porque você mexe com a sua cabeça por um tempo muito longo, né? Eu acho que essa é a pequena diferença que tem, uma das diferenças, eu não vou dizer pequena, mas é uma das diferenças que tem entre uma maratona, um triatlon, ou uma coisa assim, você usa a sua cabeça num triatlon durante, não sei quanto tempo, mas seis horas, sete horas, depende da condição de cada um, né? Dez horas que seja, mas é diferente de meses, né? Como foi a PCT, ou então de um mês inteiro, foram 31 dias fazendo o caminho de Santiago, foi um mês inteirinho lidando com essa situação, né? A diversa, né? Você tá no meio da natureza, você tá dormindo num lugar que não é só cama, você não tem travesseiros, você não tem... Aliás, eu tinha, porque até isso eu levei um travesseiro, entendeu? Pequenininho, assim, de acantamento, mas que hoje em dia eu não carrego de jeito nenhum, tem a menor possibilidade. Então, você tá numa situação diversa, mas você tá durante um mês inteiro, e no caso da PCT foram 127 dias fazendo isso, entendeu? Quer dizer, dormindo sem colchão, dormindo num isolante térmico, né? Eu tinha que limpar super bem o terreno pra botar a barraca num lugar que não tivesse uma pedra, porque senão aquela pedra tá nas suas costas, entendeu? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL